Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer essa flor linda, espero que vocês gostem. Não deixe de se inscrever no canal. Então pessoal, aqui já estão recortadas as nossas pétalas e a gente vai começar a montar as pétalas. Aqui, eu vou usar os prendedores, nós vamos usar a cola instantânea e as pétalas. Como é que você vai fazer? Você vai escolher qual é a cor que você quer por fora. Depois que você determinar qual a cor, você vai colocá-la uma em cima da outra dessa forma aqui, ó. Tá dando pra ver? Então assim, o que você vai ver? Vai visualizar aqui mais ou menos meio centímetro. Aí é você que escolhe a medida, mas eu acho que fica bem bonito nessa medida aqui. Então o que você vai fazer? Você vai pegar sua cola, vai colocar aqui uma quantia e vai segurar. Aí você vai fazer o que? Você vai subir essa parte aqui e vai deixar praticamente a mesma medida que tá ali. Então vamos passar uma colinha aqui, vamos colar. E aí a mesma coisa na de baixo. Vamos passar uma colinha aqui na beirinha e vamos subir. E você vai ajeitando aí. Olha só como ficou. Dessa forma aqui, ó. Todas juntinhas. Aí o corte, se você precisar, você pode dar uma ajeitada aqui, ó. Não tem problema. Aí você vai colocar a cola aqui assim, ó. E vai fechar. E vai formar a sua pétala. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar um grampinho pra ajudar a segurar um pouquinho até secar ele ali. Minha aqui ficou com um biquinho. Eu vou tirar esse biquinho agora. Pronto. Ó. Então o que eu vou fazer? Vamos de novo. Coloca uma pétala, coloca a outra. Posiciona. Se você quiser medir, você pode medir. Eu já faço de olho, né? Gente, esse é realmente um vídeo de face venda, viu? Eu vendi bastante nesse final de semana dessa flor. Espero realmente que vocês consigam ganhar um dinheirinho com ela. Eu cortei rapidinho aqui pra fazer o vídeo e acabei deixando algumas pontinhas em casa. As minhas que eu fiz pra venda, eu capixei bem direitinho. Pronto. Aí aqui eu passo uma colinha também e subo. Aqui a mesma coisa. Coloco a cola. E fecho. E coloco o grampinho, o prendedor. Vou fazer mais uma. E aí 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 E fecha Aqui está o EVA Vou pegar aqui a Minha espatulazinha E nós vamos desenhar a flor dessa forma aqui Eu faço desse jeito, gente Vocês veem aí a forma que vocês acham melhor Mas eu coloco aqui E desenho ela aqui na volta E aqui embaixo Eu deixo ela assim, ó Faço um risquinho, ó Mesma coisa do outro lado E deixo um risquinho, olha só Acho que dá pra enxergar Pra quê, gente? Pra quando a gente for passar a fita, ele prender bem ali Vou fazer mais uma Nós vamos usar duas folhas nesse Nosso arranjo, nesse nosso pezinho de porta Da menina Opa Errei aqui De novo E agora o que que eu vou fazer? Vou recortar ele aqui Então, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó A folha No ferro de passar Dá pra ver aí? Opa Gostei na mesa Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ela aqui E vou fazer um Uma leve pressãozinha Pra ela ficar com movimento, ó Do outro lado a mesma coisa Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás E olha, ela já pegou o formatinho O que que eu vou fazer? De leve Eu vou dobrar ela aqui no meio E vou encostar essa metade aqui E vou dar uma leve dobradinha nela Só pra dar uma marcada Olha, gente, como ficou a nossa folha Eu amei fazer desse jeito Foi eu que inventei Eu acho que quanto mais Mais movimento Ficar mais natural Fica a folha, ó Cada uma fica no movimento Fica bem natural Tá certo? Então o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o arame Vamos pegar a fita floral A minha já tá no finzinho Eu sei que eu tenho uma cheia Mas não sei aonde E aí eu vou colocar aqui, ó Um pouquinho só de cola quente E vou passar ela de cima pra baixo aqui Por quê? Pra ela não descer Quando a gente fizer Encaixar ela Aí deixa eu explicar pra vocês Como é que eu vou fazer, gente Eu vou encaixar ela No isopor Porque eu acho que ela ficou De todas que eu fiz Foi a forma que ficou melhor Assim, ficou mais firme Então você vai descendo aqui Vai girando o arame E ele vai descendo Aí quando chegar aqui Na onde eu fiz a volta Daí você escolhe a posição Na verdade, né? Eu tô dizendo como eu fiz a minha Vou descer mais um pouquinho aqui Por causa da flor Aí você coloca a sua folha Então o que eu vou fazer Eu vou encaixar a minha folha aqui Veja bem Eu tô deixando ela abaixo da fita Pra que a fita venha prendendo ela Contra o arame Daí eu vou prender Vou fazer bastante volta aqui Pra ficar bem firme E aí eu tô usando aquele cabinho Que a gente deixou lá Tá bom? A fita floral Ela tem um adesivinho Então você pode ir Pode voltar Se for necessário Com ela Que ela vai firmar bem E agora Desço um pouquinho E nós vamos colocar Nossa outra flor De forma que ela fique Pro outro lado Assim Desculpa, gente Eu tô meio Batendo na câmera Eu acho aqui Peraí Daí a gente vai vir aqui Vai dar uma segurada Passa aqui Bem passadinho Pra firmar E aí vai continuar Passando a fita E desce até o final Aqui do arame Aí ali ficou Umas fendinhas Aparecendo o arame Mas eu vou terminar E depois eu volto ali E passo um pedaço De fita Tô indo até o final Pronto Pronto Agora é só puxar aqui Que ela vai Grudar Pronto Aqui está Nosso cabinho Com a folha O que nós vamos fazer Agora Nós vamos escolher A parte da nossa flor Que a gente acha Que tá mais bonita Pra ficar pra cima Aqui Vou escolher esse lado E aí eu vou centralizar Aqui ó No meio da flor Encaixando aqui ó Gente Eu vou encaixar O arame lá Certo? Vamos lá Devagar Foi O que que acontece Gente Você poderia até Colocar Dá pra colocar Vamos colocar aqui Já fizemos O furinho ali Nós vamos colocar Um pouquinho De cola quente Aqui no cabo Você vem E encaixa ali De novo Porque isso Vai ajudar A segurar O seu Cabo da flor Ó Olha que bonito Que já ficou Gente Aí você vira né Porque eu acho Que fica melhor Acho que assim Aí você ajeita A folha Aqui tá Agora nós vamos fazer A parte de trás Aqui Então o que que eu vou fazer Eu vou fazer uma medida De um EVA Pra colocar aqui Então pessoal Agora a gente vai fazer A carinha do nosso Da nossa menina A flor O que que a gente vai fazer A gente vai pegar A bolinha Aqui você percebe Que ela tem Um risquinho Aqui no meio Nós vamos cortar Bem na Bem no risquinho Aqui ó E corta devagar Pra não Opa Viu Corta devagar Pra não Sai da linha Aqui Feito isso Guarda a outra Metade Aí você vai pegar E vai Dar uma leve Lixadinha Nela Eu tô sem a lixa Aqui agora Essa parte aqui Não é tanto Mas a outra parte Aparece bem Ali a A diferença Aí o que que você vai fazer Você vai pegar E vai pegar Um pedaço de EVA Cor de pele E aí você vai fazer Aqui tá O pedaço Do EVA Cor de pele Você vai colocar Uma folha de sulfite Aqui em cima Aí você já vai deixar Meio preparado Eu peguei uma xícara Eu vou colocar A minha metade Da bolinha aqui Deixa eu só Pegar aqui Eu vou aquecer Hoje com ferro Você pode aquecer Na torradeira Na chapinha Como eu já falei No vídeo das flores Lá das rosas Aí você aquece bem O meu ferro Já tá bem quente Vai aquecer rapidinho Aqueceu Você vem rapidinho Ainda mais aqui Que tá frio pra caramba Então o que que vai fazer Vai desgrudar aqui E vai vir E vai encaixar Em cima da bolinha Puxo aqui Puxo aqui A gente não repara As minhas unhas Que Eu tô trabalhando Num projeto Que a gente vai postar Ainda essa semana Aí Que é o bercinho Do bebê reborn Tô fazendo de MDF Ele vai ficar Bem bonitinho Ele vai ser de balanço Aí você já fica Ligadinho Se inscreve aí No canal Pra receber A notificação Do vídeo Olha só Aí você vem Vai esticando ele Pra ficar bem Lisinho aqui Nosso rostinho Pronto Olha só Feito isso Gente Olha só Nós vamos colocar Um pouco de cola Aqui no meio Na bolinha Pra Ó Vou colocar só um pouquinho Aqui Só pra firmar ele Aqui no meio Você coloca Encaixa ele aqui E dá uma seguradinha Daí ele já vai ficar Firme ali E você pode Recortar aqui Na volta Você segura E deixa Tirar um pouquinho Porque senão Ela não gruda Bem ali Aí você vai Tirar toda Essa borda Aqui E vai vir Com a cola Quente E você vai Colando Aqui a beirinha Vou colocar A cola Aqui E vou Dar uma Seguradinha Aí coloca De novo Eu vou Colocar Do outro Lado Que daí Firmando Os dois Lados Fica Mais Fácil Eu vou Fazer O outro Lado Você cola A cola E vem Trazendo Aqui Tá muito Frio Gente No sul E a última Colinha Aqui Feito Isso Você vai Deixar Secar Aqui Um pouquinho E eu Volto Mostrando Para Vocês Então O pessoal Tá aqui Ó A carinha Eu cortei Aqui Na volta Ficou Um suzinho Aqui E agora A gente Vai montar A nossa Florzinha O que Vai acontecer Nós vamos Pegar As pétalas Que a gente Fez Vai Colocar Flor Aqui Assim E usando A nossa Base Aqui Como Apoio A gente Vai Encaixar A nossa Flor E Espera Um pouquinho Para Secar Não Vai Ser Muito Difícil Acho Com Esse Frio Aí Você Coloca Aqui E Encaixa Do lado E E E E E E E E Vamos lá. Olha que lindo que já vai ficando, já vai pegando o formato a nossa florzinha. Eu fiz aqui, gente, vamos ver se vai dar certo no final, porque depende, às vezes, de um EVA para o outro, se ele é mais grosso. Mas eu fiz aqui 13 pétalas de cada cor, são 26 pétalas. A gente gasta na média de 20 centímetros de EVA de uma folha de 40 por 60, assim a gente gasta 20 centímetros por 40 para fazer 13 pétalas. Eu vou colocar no... Gente, eu tô em atraso com vocês, com os moldes lá no blog, mas agora eu consegui descobrir como a gente coloca o molde. Então, essa semana ainda eu vou estar colocando, só tô arrumando a minha impressora para digitalizar para vocês os moldes e colocar lá no blog, tá bom? Vai estar lá no blog também esse molde aqui, junto com os outros que eu já prometi para vocês nos outros vídeos. A gente, peço desculpa pelo atraso, mas eu tô... Tô indo devagar. Algumas informações eu não tinha de como fazer e a gente vai buscando, né? E é isso que você tem que fazer na sua vida também, aí. Quando você for fazer alguma coisa, você tem que ir atrás, tem que buscar informação e não desistir do que vocês querem fazer. Eu queria muito poder dividir com vocês as minhas... As artes que eu faço, apesar de eu não ser profissional. Mas eu amo fazer e veja que eu já estou até vendendo as peças que eu faço aqui com vocês, eu tenho vendido. Eu vou colocar no canal aí também, agora eu fiz um por encomenda, um do véio da porta de cachorrinho, fiz diferente, a cor ficou tão lindo. Então, eu vou postar para vocês também aí. Vou estar colocando foto lá no blog. E é isso que você tem que fazer, se você tem um sonho, você não pode desistir. Tem que ir em frente. Ó, essa pétala aqui não ficou legal, gente. Eu vou tirar ela e vou colocar a outra que tem aqui. Na verdade, olha aqui, ó. Com esse EVA... Foram 12 pétalas. Olha como é que ficou, que bonitinho que já ficou, gente. Vou limpar aqui, tirar meus vendedores. E aí, agora a gente vai fazer o... Vamos fazer aqui atrás, a gente vai encapar. Nós vamos fazer o cabinho da nossa flor. E por último, nós vamos pintar. Porque como eu vou pintar com vocês, ele vai acabar estragando quando eu mexer, né? Então, o que que eu fiz aqui, gente? Ó, eu tenho um arame. Olha só. Ele é bem grossinho. Com 50 centímetros. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve curvada nele. Pra cá. E vou tentar arredondar pra lá. Vou tentar não. Eu vou encurvar. Nós temos que conseguir. Assim. Olha só. Ele ficou nesse estilo. Depois eu vou mostrar ele em pé pra você. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar no EVA... Duas folhas. Eu tenho aqui o molde também. Vou mostrar pra vocês já. Então, pessoal, aqui ó. Eu já cortei uma tira. Eu tenho a tesoura aqui de recorte. E eu fiz o recorte aqui assim, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora e vai vir colando ele aqui na volta. Vou pegar aqui a cola quente. Vou colocar aqui na lateral. E vamos colocar a pontinha do EVA aqui. Procurar sempre colocar bem direitinho com a parte de baixo. Porque eu fiz ele maior mesmo lá em cima. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir e vou colocar cola quente aqui, ó. Essa caixinha podia ser caixinha de leite. Podia ser até um... Ai. Bati ali em cima. Caixinha de leite, um vidrinho, alguma coisa. Só que vidro, gente. O problema é que pra ser peso de porta é complicado, né? Se fosse pra outra função... Aí, aqui, você vai colocar mais cola quente. Pronto. Aqui está o nosso vazinho. Aí, ali na emenda, a gente vai fazer alguma coisa pra arrumar ele agora. Daí, aqui no fundo, gente, ó. Eu vou fazer assim. Vou virar ele. Vou medir um EVA, mas não vou colocar esse aqui com glifo. Vou medir aqui o fundo e vou fazer uma tampinha e vou colocar. Então, aqui está o nosso vazinho, ó. Uma pedrinha de strass. Tá pronto o nosso vazinho. Coloquei um laço aqui. Olha que bonito ficou. Aí, o que nós vamos fazer agora? Como eu estou sem argila aqui em casa, porque eu usei para os vazinhos do final de semana, eu vou fazer um saquinho com terra e vou colocar aqui dentro pra nós colocar a nossa flor. Então, eu vou fazer isso e depois a gente faz um acabamento aqui em cima. Então, eu vou botar a areia aqui e já mostro pra vocês. Então, pessoal, pra finalizar, nós vamos botar uns detalhezinhos aqui na nossa menina flor, ó. Eu tenho esses aqui, eu tenho esses. E olha só, eu esqueci de falar durante o vídeo pra vocês, é que essa daqui ficou maior, no caso, a menina flor. Mas se você for fazer ponteira de lápis, ó, tem esses olhinhos prontos que você destaca aqui, ó. Ele é destacável, deixa eu tirar aqui. Ó, você tira e cola. Eu tenho uma carinha aqui que eu fiz, só que o olho ficou pequenininho. Então, eu fiz esses aqui à mão. Mas você pode comprar lá na galeria. Esqueci o nome da galeria agora, desculpa, pessoal. Mas assim, ó. Na PR Imports deve ter também. Daí você pode comprar. Teria maior, só que eu comprei o pequeno porque eu ia fazer ponteira de lápis. E acabei botando aqui, mas não ficou bacana. Tem que ser um pouquinho maior. Mas tem de vários tamanhos, tem vários tipos. As cartelas você compra pronta, não precisa nem desenhar o olhinho, ó. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uns enfeitezinhos na nossa menina flor. Acho que eu vou colocar esse aqui que eu não coloquei ainda. O que a gente vai fazer? Vai cortar uma... Uma tira aqui. Deixa eu só arrumar aqui o foco. Deixa eu ver. Ó, vou cortar aqui. Pronto. Aí você vai pegar... Deixa eu subir aqui um pouquinho a câmera, gente. Porque ela tá desfocando, porque tá muito perto da peça. Aí você arranca aqui a pedrinha. Ela já tem um pouquinho de adesivo. Mas como a gente vai fazer pra durar bem, né? A gente põe um pinguinho da cola instantânea aqui. Molde também o top de EVA. Vou deixar o moldezinho pra você. Daí eu coloco aqui. Um pouquinho. Vamos colocar uma pedrinha ali também, pra ficar bonito. Aqui com a pedra grudada nos dedos aqui. Com essa cola aqui não colou, mas já coloquei ali a cola quente. Pra esquentar. Ó, coloquei uma pedrinha. E vamos colar ela aqui. Eu vou colocar com a cola quente e já mostro pra vocês. Então, tá aí, pessoal. A nossa menina flor tá pronta. Aqui, ó, eu coloquei o topinho. Os enfeitezinhos dela. O vazinho que a gente fez. Bem bonito. Olha só que lindo. Todo brilhoso. A única coisa que eu não fiz, assim, foi o acabamento aqui. Então, o que eu fiz? Como eu coloquei areia e eu quero trocar, depois eu vou colocar argila. Eu só coloquei umas espuminhas aqui, representando uma nevezinha. Pra simbolizar o nosso frio aqui no sul. Apesar de não tá caindo neve, mas tá bem frio. Então, assim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da menina flor. Que isso venha ser renda pra vocês. Ou enfeite pra casa de vocês. Daqui você pode usar a sua criatividade. A partir daqui é com você. Tá certo? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. E eu peço que vocês se inscrevam no canal, pessoal. A gente tá precisando que o canal cresça. E isso nos incentiva a fazer mais vídeos. Então, tá bom, gente? Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.